Olá galerinha de casa, pra gente é um prazer estar fazendo parte desse evento grandioso, maravilhoso Um monte de artistas não é sonho em estar aqui fazendo parte e a gente é... É privilegiado de estar aqui hoje com certeza E assim, levando a nossa surpresa, nosso corró, todos os nossos ritmos Alegria Alegria Obrigada a todos, com todo o carinho A gente só tem que agradecer a vocês, fãs do Brasil inteiro, que estão arrumando o nosso trabalho, tá? Um beijo pra nós, você Eu não aguento ter chovete não É porque a gente adora, a gente acha o máximo Aí vocês são irmãs Somos Aí por que a que o povo chama vocês de... É o que? Coleguinhas Coleguinhas Isso porque a minha mãe trata as amigas como colegas Oi colega, tu me vem? E aí acabou que um dia eu tava muito cansada, me chamava Vai coleguinha, lembrou da nossa mãe Aí o grupo do povo chama de colega Aí a pessoa é você Simaria, eu sou eu Simaria Simaria É mais complicado um pouquinho Simaria É isso, gente É não habita a aplicação não, gente Só leva o nome dela Siga a letra, vai S... M... A... L... Tá errado Você é danado, você é danado, você é danado, parabéns, inteligente E é muito legal vocês fazem as pessoas e todo mundo gosta de vocês Mas obrigada, gente Quer que é, dá um abraço pra nunca também Quer que é, quer que é Fazer uma foto Vamos lá Fala galerinha, tamo aqui no camarim, mas já já a gente vai tá no palco e você convidado pra eu ficar aí ligadinho pra ver tudo com a gente, né? Sala, Miceira É nó, as coleguinhas Me chama agora, Marquinhos Muita folha, Marquinhos Vai cacá, vai cacá, vai cacá Vai cacá Vai cacá Vamos lá Simônia 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 Jornal Coleguinha Vamos 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 Pode Ficar aqui Sou eu quem vou partir O que a gente Construiu Não é preciso Dividir Fizemos tantos planos Compramos tantas Coisas Mas o amor É longe disso Precisamos de um tempo Em relação a nós dois Depois decidimos Um final Espero que seja Um final feliz Se o nosso amor Se acabar Eu de você Não quero nada Pode ficar com a casa inteira E o nosso carro Por você Eu vivo e morro Mas dessa casa Eu só vou levar Meu violão E o nosso cachorro Se amanhã a gente se acertar Tudo bem Mas se a gente não voltar Posso beber Posso chorar E até ficar Ficar no choro Mas dessa casa Eu só vou levar Meu violão E o nosso cachorro Meu violão E o nosso cachorro É o nosso cachorro É o nosso cachorro É o nosso cachorro